Cinco e meia da tarde, um crime que pode ter sido brutal, brutal. Um ex-namorado, um homem de 23 anos de idade, que namorou com a menina de 28 anos de idade. Ela terminou com ele, ele quis voltar, ela não quis. Para a polícia ele matou e escondeu o corpo, ocultou o cadáver. É preciso que você assista a essa matéria, nessa entrevista ao vivo. E ligue 181, se você souber onde está a mulher que vai aparecer na matéria. O rosto dela vai aparecer na matéria. O corpo dela pode ter sido dado sumiço no corpo dela por parte do próprio ex-namorado. Aí você vai ligar 181, diz que denúncia da SSP de Sergipe. Cinco e meia da tarde. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Gilmar. É verdade, e continua repercutindo muito esse caso que ocorreu no município de São Cristóvão, Gilmar. Foi preso José Valdo da Conceição Oliveira, de 23 anos, conhecido como Índio. Ele é acusado de estar envolvido justamente com o desaparecimento da ex-namorada, Aéris Laine Moraes da Conceição, de 28 anos, conhecido como Nani. E olha, a jovem está desaparecida desde o dia 23 de dezembro do ano passado. Estou aqui com o delegado, o delegado Mário Leone, responsável pela investigação. Delegado, são fortes os indícios do envolvimento do índio nesse caso? Exatamente. As investigações foram iniciadas na 6ª Delegacia Metropolitana, por conta do desaparecimento da Nani. Mas as investigações avançaram e tudo aponta para o suposto homicídio com ocultação de cadáver. Existem graves indícios contra o índio. O maior deles, o celular dela que foi encontrado foi apreendido em poder dele. Ele já havia apagado os contatos, a agenda da vítima, já havia colocado um outro chip no aparelho. E havia mentido para os investigadores, dito que não tinha celular, que só usava o celular do tio. No momento em que isso foi investigado junto ao tio, o próprio tio mostrou, informou que, na verdade, recentemente ele teria dito que comprou na Feira das Trocas um outro aparelho. E esse aparelho foi reconhecido e foi apurado, foi constatado que se tratava do aparelho da vítima. Ele também tinha chaves da casa da vítima. Nem mesmo pessoas que se relacionaram com ela por mais tempo tinham as chaves dela. Ela morava sozinha, com uma filha de apenas nove anos. Eles tinham iniciado esse relacionamento amoroso há pouco tempo, no máximo um mês. Mas ele se envolveu muito por ela. Ele demonstrava que gostava, que estava apaixonado, que não aceitou o término. Ela terminou o namoro às vésperas do seu desaparecimento. E, além de não aceitar, ele foi a última pessoa vista por testemunhas na companhia da vítima quando saíram da casa dela. Delegado, existe também um áudio, inclusive, da conversa do índio, que é o José Valda Silva Oliveira, dizendo que, olha, você quer me comprometer? Você me disse que foi visto, eu, sujo de sangue, e justamente no próximo dia que a garota foi dada como desaparecida. Exatamente. Ele foi visto, sujo de sangue, e esse áudio foi destinado a um parente, um familiar, questionando o fato de isso ter sido comentado com terceiros. O que só fez aumentar a suspeita dele estar envolvido nesse crime. Ele também é um ex-presidiário? Sim. Ele já, quando adolescente, foi apreendido por porte em poder de arma de fogo. Já na maioridade, foi preso em estar na condicional há três meses, salvo engano, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Então, ele tinha acesso a arma de fogo e os seus antecedentes não são bons. Agora, delegado, a prisão dele é temporária. Com esses fortes indícios, a polícia pode pedir a prisão preventiva? Em breve, nós estaremos representando pela prisão preventiva. Nós temos diversas diligências ainda para realizar, que envolvem, inclusive, o trabalho de inteligência, parceria com a divisão de inteligência da Polícia Civil. Mas, por isso, nós solicitamos, inclusive, o apoio de vocês, da imprensa, e principalmente a colaboração da população, em especial da população de São Cristóvão. Quem tiver informações sobre o paradeiro da Nani, que possa nos auxiliar, que possa ajudar à polícia, que, por favor, ligue para o 181, a denúncia é anônima, a ligação é gratuita e o anonimato é garantido, é preservado, de quem se dispôr a ajudar. Agora, a gente pede que as pessoas não atrapalhem o trabalho da polícia com trotes, com informações inverídicas, não, que as pessoas colaborem. Quem, porventura, tiver alguma informação que possa nos ajudar a concluir essa investigação com o êxito e o esclarecimento, inclusive, para acabar com essa aflição que a família está passando até hoje. Além da investigação da polícia, já que tem esses fortes indícios, ele também já confirmou que foi pego, inclusive, com roupas sujas de sangue. Tudo leva a crer que ele matou a garota e pode também ter ocultado o cadáver? Sim, as investigações apontam para isso. As investigações apontam para isso e são diversas as contradições dele, as mentiras contadas por ele e desconstruídas com os depoimentos de diversas pessoas, testemunhas, inclusive, os próprios familiares dele. Então, assim, ele realmente tem fortes indícios de estar envolvido nesses crimes que estão sendo apurados pelo DHPP. Inclusive, os parentes da vítima dizem que a menina era uma menina pacata, tranquila, que não era de sumir, desaparecer por tantos dias. Com certeza. Ela não tinha o costume de sumir sem dar satisfação para a família. A família já percebeu que tinha algo errado já desde o primeiro dia. Então, isso tudo, à medida que o tempo vai passando, os indícios só aumentam, que apontam realmente para o homicídio, infelizmente, e a ocultação do cadáver. E nós estamos trabalhando, intensificando esse trabalho para que a gente possa chegar a uma resposta conclusiva mesmo, contundente, o mais rápido possível. Porque homicídio sem o corpo fica complicado de confirmar o homicídio, né? É, a materialidade delitiva, apesar de que, assim, existem os exames de corpo de delito indireto, existem os testemunhos das pessoas, existem uma série de indícios, né? Mas a gente está trabalhando para que a gente possa chegar, inclusive contando com a confiança e a ajuda da população. Quem tiver informações que possam ajudar, né? Não só a chegar até o corpo, até a elucidação do paradeiro da vítima, como também possíveis terceiros envolvidos nesse crime também. O doutor leva a crer também. A polícia acredita, trabalha nessa linha de investigação, que possa estar, além do índio, outras pessoas envolvidas nesse crime. Sim, sem dúvida. Pessoas que, no mínimo, tiveram a participação no sentido de ajudá-lo a eliminar os vestígios, a buscar eliminar os vestígios do crime. Ok, delegado. Muito parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aqui, a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade, com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain Maclare, informou Nivaldo Cândido. É com você, Gilmar. Olha, se você sabe onde está o corpo dessa menina, 28 anos e tarde, você ligue com 181. Não precisa se identificar, não precisa dizer de onde você está falando. 181. Ajude a polícia a fazer, então, a localização, a localizar o cadáver. Deus quiser que ele seja viva, mas a própria polícia já limita o homicídio.